Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na visuala de hoje vamos resolver uma conta de divisão. Nós temos aqui o número 205 dividido pelo número 30. O 205 está fazendo o papel de dividendo. Lembrando que o dividendo é um número que a gente vai dividir e o 30 é o nosso divisor. O divisor é o número de vezes com que a gente vai dividir o nosso dividendo. Bom, para fazer essa conta, já vou montar a conta aqui, 205 dividido por 30. Você vai pegar o 30 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 205 ou que chegue o mais próximo possível de 205. Vamos fazer a tabuada do 30? Pelo menos um pedaço. 30 multiplicado por 1 vai ser igual a 30. 30 multiplicado por 2 vai ser igual a 60. 30 multiplicado por 3 vai ser igual a 90. 30 multiplicado por 4 vai ser igual a 120. 30 multiplicado por 5 vai ser igual a 150 Já 30 multiplicado por 6 vai ser 180 30 multiplicado por 7 vai ser 210 Estamos chegando ao próximo Na verdade a gente até já passou, né? 210 é maior do que 205 Logo, eu vou ter que multiplicar 30 por 6 Porque o resultado, ele é um resultado menor do que o 205 Então vai ser 30 vezes 6 que dá 180 A gente vai fazer a subtração desses dois valores 5 menos 0 é igual a 5 2, 0 menos 8 não dá 2 empresta uma unidade aqui para o 0 Para que ele fique com 10 unidades E ele vai ficar com 1 10 menos 8 vai ser igual a 2 1 menos 1 vai ser igual a 0 Bom, chegamos no resultado de 25 E esse 0 à esquerda aqui você pode, inclusive, ignorá-lo 25 é menor do que 30, então não dá para dividir Nesse caso, você vai adicionar um 0 aqui do lado do 250 Adicionando esse 0 aqui, você vai adicionar uma vírgula no quociente Para compensar a adição desse 0 E aí você continua a sua conta normalmente 30 vezes quanto dá 250? A gente ainda não sabe, mas podemos continuar nossa conta até chegar lá 30 multiplicado por 8 vai ser 240 E 30 multiplicado por 9 É 270 Vai ser 240 mesmo, né? Que é menor do que 250 30 vezes 8 Você vai adicionar um 8 aqui E o resultado deu 240 Vamos fazer uma subtração 0 menos 0 é 0 5 menos 4 é 1 2 menos 2 é 0 0 à esquerda você pode ignorar Aqui eu tenho 10 que é menor que 30 Então você vai adicionar novamente Um 0 aqui do lado do seu resto E ele vai virar 100 Só que você não precisa mais adicionar a vírgula no seu quociente Porque você já adicionou essa vírgula Que compensa tanto o eixo 0 quanto o eixo 0 Na verdade, sempre que você precisar colocar um 0 Essa vírgula vai compensar A não ser que você precise colocar dois zeros em um mesmo número Nesse caso, a vírgula não irá mais compensar E você vai precisar fazer a adição de zeros, tá bom? Bom, mas vamos continuar nossa continha A gente tem aqui o 30 multiplicado por algum valor Que vai dar 100 Pela tabuada, 30 vezes 3 dá 90 E é o mais próximo possível que eu tenho de 100 Então vai dar 90 aqui E a gente vai fazer a subtração 0 menos 0 é 0 10 menos 9 é 1 Então a gente vai ter aqui no resto 0, 10 O 0 a gente pode ignorar A gente vai ter 10 como sendo o nosso resto Esse resto, pessoal, ele vai ser sempre 10 Daqui em diante Por quê? Se a gente continuar essa nossa conta Eu vou ter que colocar um zero aqui Essa vírgula já vai compensar o fato de eu ter adicionado esse zero Assim como nos outros dois Mas eu vou ter que pegar 30 e multiplicar por 3 de novo E por 3 de novo E por 3 de novo infinitamente A gente chegou num ponto onde a nossa resposta Tá numa dízima periódica Então esse último valor aqui Ele vai se repetir infinitamente Então a gente já pode terminar a conta por aqui 6,833333 Infinitamente 3 É a nossa resposta Tá bom? Então é isso 205 dividido por 30 vai dar 6,83 E nós terminamos por aqui a resolução De mais um exercício de matemática básica Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula Espero que você tenha compreendido passo a passo Da resolução dessa questão Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um like aqui E de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais Para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais A gente vai se encontrar numa próxima videoaula Resolvendo outras questões de matemática básica Um forte abraço e tchau, tchau 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 Tchau